Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, mais uma vez que eu ia perguntar, mais uma vez que eu ia perguntar, mais para o nosso querido One Piece, que vocês começam a seriezinha, né cara? E mano, vamos lá para mais um. E galera, a gente, cara, pedi para deixar aquele likezão, não se inscreva aqui no canal, atuação muito importante e também a casa, vocês estão no canal, vocês vão ajudar bastante a gente, né cara? E em tudo o canal antecipado para vocês, mais de 800 vídeos exclusivos, vale muito a pena. Uhum. Todo mundo aqui é membro, muito obrigado, tá? Me ajudando demais. Ganho um agradecimento para o Leandro por ajudar, valeu pela força. Vamos lá, cara. Exato, Leandro, foi muito, muito obrigado. Deu por esse apoio incrível com o seu membro, vocês são muito férias. E sim, cara, sem muito mais, eu não agradeço também. Bora lá? Bora. Então, cara, My Cash things in, let's go. Vamos lá. Um. Dois. Dez. Vai. Um, dois, três. Ah, tinha esses caras aí da corte, né, Manu? Uhum. Agora ele pegou a informação normal, né? Foi. Tá péssimo. Ah, Elza, não tá uma brincadeira não, filho. Já pode só... Vá por na porta. Uhum. Ah, é um better-better não, sério, velho. Será que isso é uma fruta? O quê? Eu não sei. Pode ser, né, de tudo? Pode. Pode. Vai derrotar esses caras aí, né? Porque se não, ele fica nas costas dos caras que estão defendendo a porta, né? Caralho, vai ter apavorado aí, filho. Vai. É o touro, né? O chiname. O que é? É o ogro, filho. Os ogros estão na academia. Opa, ropa. O que é que eu tava? Ai, ai, esse sangue, hein? É doido. É, não pode ser o ponto principal, né? Mano, tá muito bom. O que ele já falou sobre as escadas? Ele limpa as escadas e não sobe as escadas. É, não tem ainda que falam. É, tem ainda que falam. E aí E aí Não tô com o tigre que tá lá fora, mas é grandão É, né, espadachim também, né? Então O cara não consegue nem subir Ah, tá A Franck Femme é brabo ali A Franck Femme é muito brabo, hein, mano Caiu feio Agora que é ser bom ter aqueles gigantes da Franck Femme, você lembra? Que não é tipo... Eles não são gigantes, mas eles são maiores anjos, tá ligado? É que eles caíram já lá, cara É, aí daria conta desse cara, aqueles três ali E a Fumaceira, hein Da Canguia É A Mossa Esperado dando trem, né? Fumaça, filmaria é fumaça Fumaça, filmaria é fumaça Toda esse pilar ainda Ah, cara Será muito bem, velho Membros do canal, né, cara É claro, né São mais justiças já prontos Todo o canal antecipado Anime exclusivos Para ser bem antecipado Dá apoio enorme pra gente Não sei se o canal que quiser Mas o canal de pés Só não mesmo Dá uma ajuda legal Ajuda muito, né, cara Então Tem vários tiers aí Vários valores Várias recompensas É bem bacana Ah, certo Não sei se foi capaz Toma É uma só Tá mais rápido que ele já Toma outra Tá bom com ele já Tá bolado também, né É a Fumaceira Toma outra Caralho, tá churrando, velho Até nem chega esse, mano Nossa Que estompa Que estompa Olha lá Ih, correu Correu, cara Você covardou Você viu Covarde Essa porta Fala que essa bagulha da porta É forte, mano É Não é tão forte Mas ele sabe usar, né É Aham Ih, tô achando É É Não, eu achei que ele ia conseguir Eu achei que ele ia conseguir localizar o cara dentro da porta Mas pelo visto não Ah, espero ele sair pra fora Eu achei que ele ia conseguir localizar o cara lá dentro, tá ligado? Dentro do teleporte dele Tá Olha só Ela é a mesma coisa nova Com os inimigos dele Vamos achar eles É o Kissa, né Ó Tá, vai Vai bloquear, sim Olha o tranquilo que deu Nossa, pior que bloqueou O Kissa deve ter causado dano Mas deu uma bloqueada Foi tão longe Que eu ia imaginar Olha a cara dele, mano Ele tá muito mais pior que o Luffy, né Ah Ih, acho que eles me iam em pé Não aguentou, mano No estômago Ficou sem ar Ela é a segunda Segundeira, filho Ela subiu a marcha Bota esse do posto E aumentou, né Ah Ah, vai puxar energia, né Queima Tá queimando, né Borracha Ah, é Os gigantes Mudaram de lado Você falou, né É É, o Sato contou A história da ilha, né Mano Foi É É, eu falei da Frank Ferman Os caras grandes Os gigantes Mas, mano Se vai ter dois gigantes Mesmo pra bater Do cara lá do Coliseu Lá do Coliseu Não, do Coit Não vai aguentar, filho Não tá É o Jokozuna aí, ó Tá mandando a metraladora, filho Nossa, que linha fudida É um sapo e três caras Então Tchau 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 Ah, são tancando também, brigando, hein, rapaziada? Uhum. Rapaziada da Freak Family, ele é ágil, filho. Ele só, pô, são poucos, e tão dando, tá ligado, vale, então. Trabalho, olha isso, olha o principalzão da Freak Family. Qual que é o nome dele? Teve ter nome esse daí, né? Deve ter. Saúde, cara, uma aguinha. Uma aguinha. Ah, rapaziada, agora ele só um fichinho. Vê se perder de novo, Zé Léo. Olha. Até o desespero. É. Tá com medo de se a gente desentrar, né? Tá com medo de se a gente desentrar, né? Não, o bagulho é fazer o Frank iria resistir, tá ligado? Não vai levantar, não. É. Ganha tempo, mano. Subiu. Uma aranha aqui na minha mesa. Minhas pequenininhas? É. Ela só se divertiu. É. Olha, mano, caralho. Os caras tão fazendo história, mano. Olha isso. Eita. Agora vai, hein? Ele já tá lá na boquinha esperando. Ele vai gritar, ah, bem. A gente buscava. Ah, muito bom, hein, mano? Que vida de boa, hein, cara? Gostou? Lógico, cara. Nossa. Bastante, mano. Rapaz, não esqueçam de deixar aquele likezão e comentar o que tu tá achando aqui, né, cara? Aham. É isso, mas muito obrigado e valeu. Falou. Não esqueçam de deixar aquele likezão e comentar. Certo? Não esqueça.